Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu vou cantar o hino número 95. Vinde, ó benditos de meu Pai. Vinde, ó benditos de meu Pai, ouvirão de Cristo Redentor. Todos os que amam ao bom Deus entrarão no reino de amor. Ó que esplendor, que consolação, nós aguarda no porvir. Juntos do eterno Criador, os bens celestes nós iremos fluir. Majestoso Cristo voltará com poder e grande esplendor. Mandará os anjos recolher os fiéis ao reino de amor. No céu surgirá com grande sinal, todo olho ao verá. Grande espanto para o pecador, mas grande glória para o justo será. Para o alto olhemos, ó fiéis, perto está a nossa redenção. Conservemos a paz e o amor, caminhemos em retidão. A vida eternal com glória no céu, Jesus Cristo nos dará. Deus enxugará as lágrimas e toda a tribulação cessará. Deus seja louvado. Amém.